A seguir, Tecnicamente Olá meus queridos, preparados para mais uma técnica especial e revolucionária que vai transformar sua mente, seu coração, suas crenças e o seu dia? Eu sou Helene Aurives, a sua treinadora mental e este é o Tecnicamente, a terapia do inconsciente. Vamos lá? E você enche de luz o seu coração. E você continua indo mais alto, mais alto, mais alto, você vai encontrar um templo, um local, uma caverna, um local, um templo, uma casa, uma cachoeira, uma caverna, uma pirâmide. Esse é um local sagrado, um local que você vai construir. Entra nesse local, entra nesse local, um local de luz e amor divino e você se sente plenamente capaz de realizar todos os seus sonhos. Esse local é mágico, esse local aumenta a tua fé, aumenta a tua luz, tua confiança e é repleto de amor, de bondade, de vigor, de prazer, de satisfação e poder. Tudo isso aumenta a tua confiança e a tua confiança e a tua confiança. Você sente a presença de todos os seres de luz, de todos os teus mentores nesse local, arquétipos de luz, arquétipos de animais sagrados e poderosos, de códigos consagrados. Escute a frequência do Criador, penetrar nas suas células, derrubar as paredes vibracionais criadas por crenças limitantes, extinguir a energia do medo, do pânico, da culpa, da tristeza, da apatia, do desespero, da falta, da escassez, da revolta e da angústia. Tudo é diluído. Agora olhe atentamente para a holofractometria. Olhe para a holofractometria do teu sonho. Aproxima de você. Visualize o seu sonho mais intenso e desejado no universo. Aproxima mais de você. Veja como você se comporta dentro desse sonho. E vou contar até 13 e você vai entrar dentro desse holograma. 1, 2, 3, entra novamente. Vista novamente o teu corpo. Mais empoderado. Então você está num tamanho maior, você tem 3 metros de altura. Começa a ouvir com os teus ouvidos, ver com os teus olhos, sentir com o teu coração. Veja o teu sonho realizado. Eu vou ficar em silêncio para que você possa sentir tudo isso acontecendo. Eu sou o poder. Eu sou o poder. Consciência divina, crítica de luz. Eu sou o poder. Presença divina, crítica, divina de luz. Eu sou o poder. Eu sou o poder. Eu sou o poder. Eu sou a luz. E você sente a conexão da frequência gama com a consciência expandida, acima de mil hertz. Enquanto você vai sentir um poder muito grande nesse local. Sentindo que você pode realizar todos os teus sonhos. Que você é capaz. Que chegou o seu momento. Isso. Entre em ponto zero. Eu quero com que você não se mantenha concentrado. Quero com que você se mantenha concentrado. E foque sua intenção. No seu coração. O que você deseja. O que ainda te impede. Tenha consciência disso. E tome uma decisão. Com convicção. Com força. Com clareza. Isso. Eu sou o poder. Toma a decisão e diga. Eu sou o poder. Perceba uma espiral de perfeição divina que emerge de dentro de você. Penetra holograficamente na sua mente. Através do canal vibracional superior e livre da glândula pineal. São espirais de luz. São hologramas e a geometria Fibonacci que se integra ao seu ser. A própria geometria flor da vida que se acopla ao seu ser. Eleva a sua vibração. Promove a conexão infinita com o universo. E possibilita a expansão da sua consciência. Sinta e perceba esse momento. Sinta a energia da criação. Você não está separado de nada. O universo está dentro de você. Deus vibra em cada célula. Molécula do seu DNA. Ouça o som que tem esse local. Sinta o amor do Criador. Visualize o seu maior sonho totalmente pleno e integrado ao universo. E nesse momento não há mais separação entre você e o teu sonho. Entre em ponto zero. Está feito. Está feito. Está feito. Eu sou Helene Orives. Bem-vindo ao meu mundo de infinitas novas realidades na sua vida. A partir de agora. Eu amo você. E essa foi a nossa prática de hoje. Eu sou Helene Orives. E eu amo você. Você está assistindo. Tecnicamente. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você.